Sejam muito bem-vindos! Eqsoamigosdobrasil.org Este site é voltado para o rádio amadorismo em geral Aos amigos da faixa do cidadão e os amantes do sistema virtual de comunicação Aqui você encontra aplicativos, consulta da Anatel Os mais incríveis vídeos e tutoriais para deixar a sua estação ainda mais divertida Apostilas e manuais e muito mais! eqsoamigosdobrasil.org Acesse, cadastre-se, faça parte deste site diferenciado Onde você encontra o conteúdo necessário para se tornar um grande rádio amador Onde você encontra de nosso site www.astral.org